Fala meus amigos e minhas amigas do canal Horta e Cozinha, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Então vamos fazer hoje uma deliciosa rabada desossada que acompanha batatas cozidas e polenta. Então a gente tempera a nossa rabada com sal, pimenta, alho, azeite, vinho, shoyu e demais temperas da sua preferência. Numa panela de pressão você começa a fazer um refogado de cebola e alho e na frigideira você vai dourando dos dois lados a rabada e vai colocando assim que ela começar a dourar na panela de pressão. Essa parte que a gente doura na frigideira é para dar uma exalada maior no sabor, acentuar o sabor e deixar a rabada mais suculenta. Depois que a gente dourou todas as partes da rabada na frigideira, a gente acrescenta vinho, acrescenta o tempero da marinada que deixamos e aí a gente completa com um pouquinho de água, pode colocar também mais cebola, mais tomate e a gente dá uma hora e meia mais ou menos de pressão, tá? Eu estou cozinhando quatro quilos de rabada, isso pode variar de acordo com a quantidade, ficou mais ou menos uma hora e meia e depois de uma hora e meia ela fica assim, gente, ó, desmanchando, tá? E a gente retira ela da panela e coloca as batatas e dá mais ou menos uns cinco a oito minutinhos no máximo de pressão para cozinhar as batatas. Numa outra panela a gente refoga bacon, depois acrescenta alho e cebola, tá? E acrescenta um pouco de caldo de legumes se você quiser deixar mais saboroso, mas pode ser água mesmo. Espera ferver, tá? E em seguida dilui uma xícara de fubá em um pouquinho de água, tá? Assim que ferver a gente já coloca esse fubá e vai mexendo sempre até começar a borbulhar. Quando começar a borbulhar a gente mistura por mais uns dois, três minutinhos em fogo baixo e desliga. Na panela de caldo, gente, um pouco menos de um litro, tá? Para ela ficar bem consistente a polenta, ela fica assim, ó, aí a gente desliga, tá? Com as batatas já cozidas a gente retira também, tá? E agora a gente vai desossando a nossa rabada, tá? Tirando o osso, né? E aí vamos colocar no pirex a rabada de um lado e a batata do outro. E aquele caldo que sobrou, né, do nosso cozido na panela de pressão, a gente vai começar a acrescentar na polenta para que ela fique bem cremosa, bem bonita, tá? Como está aí agora, tá vendo? E bem saborosa. A gente coloca sal, pimenta e demais temperos da sua preferência. E em prata sim, olha, como eu falei. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado. Grande abraço e até a próxima. Valeu!